Capacitação e emprego por meio de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo. É o programa Computadores para Inclusão que entregou máquinas no Distrito Federal e planeja ampliar parcerias no país. São 300 computadores para 30 instituições, aparelhos que iam para o lixo e agora vão possibilitar que milhares de pessoas se insiram no mundo digital. E a porta de entrada são os centros de recondicionamento de computadores, espaços físicos como este aqui, que fazem a recuperação de equipamentos eletroeletrônicos, além de realizarem cursos e oficinas. Hoje são 18 em funcionamento em todo o país e os alunos formados são jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Ele me proporcionou muito aprendizado, muita coisa, eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira e sempre lembrar de todos os ensinamentos que eu tive aqui, né? E eu acho que também fez muito bem pelo meu currículo. O programa Computadores para Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Desde sua criação há 17 anos, foram entregues 30 mil computadores para 694 cidades brasileiras. Dentro do mês de abril, nós vamos estar assinando termos para novos centros como esse serem instalados nos estados de Sergipe e do Maranhão e daí por diante vamos abrir para todos os estados através dos institutos federais. Desde 2006, mais de 21 mil alunos foram capacitados para o mercado de trabalho e coletados cerca de 418 mil itens de resíduo eletrônico que tiveram destinação correta. Quando você recicla esses equipamentos, você deixa de extrair matéria virgem da natureza, ferro, alumínio e tantos outros metais que cada vez menos estão presentes na natureza.